Então vamos lá gente, hoje capítulo 7, avaliação de investimentos estratégicos em TI. Bom, uma das coisas que vocês devem ter percebido até agora é que, na realidade, o curso inteiro é sobre, a gente está o tempo todo falando na palavra estratégia, né? E por que a gente está sempre falando em estratégia? Porque a gente está tentando pensar sistemas de informação não como um mero recurso operacional, um recurso para fazer o dia a dia do que acontece dentro de uma empresa, mas como um recurso que pode fazer a diferença, quer dizer, que pode ser justamente um recurso que agrega valor que o cliente vai perceber e que vai estar disposto a pagar por isso, né? Então, e é por isso que é sempre essa preocupação com pensar de que forma a gente consegue fazer com que a TI seja estratégica. Durante muito tempo se usou a TI dentro das empresas para fazer mais rápido alguma coisa ou para fazer com um custo menor. Em alguns casos, principalmente para aquelas empresas que estão no mercado competindo pelo menor preço, talvez isso seja estratégico. Para empresas que estão tentando se apresentar no mercado como empresas que oferecem um produto diferenciado, ou um produto melhor que os outros, ou um produto ou serviço melhor, a estratégia vai muito além de ter o menor custo ou de ter, enfim, de simplesmente proporcionar mais eficiência. A gente quer, como nós já discutimos a diferença lá entre eficiência e eficácia, né? A gente quer garantir que a TI seja usada também para a gente obter eficácia, para fazer o que é certo, fazer a coisa certa para a empresa e não fazer simplesmente, não fazer certo só. Então, não é só uma questão de se preocupar com o processo, mas se preocupar com o resultado, onde a gente quer chegar com isso. Não sei se isso está claro para vocês, se a diferença de, espero que sim, entre eficiência e eficácia. Fazer certo e fazer a coisa certa. Por exemplo, fazer certo alguma coisa, eu posso, se eu estiver pensando lá num processo operacional, eu posso preencher um formulário, gastar lá uma hora preenchendo um determinado formulário em que eu preencho todos os campos da forma correta. Ele pergunta lá o meu nome, eu coloco o nome certinho, ele pergunta a minha idade, eu coloco ela. Faço tudo certinho. E aí quando eu terminei, depois de uma hora trabalhando naquilo, sendo muito eficiente, eu imprimo aquele formulário, vou entregar lá para alguém. E a pessoa diz, não, mas não era esse o formulário que você tinha que ter preenchido. Não, seria fazer e fazer bem feito. Exato, é que o fazer bem feito é eficiência. Fazer o que deveria ser feito é eficácia. Mas justamente, uma coisa é preencher corretamente um formulário. Outra coisa é você dizer, é esse o formulário que eu tenho que preencher? Bom, é só um exemplo para tentar diferenciar essas duas coisas. Fazer a coisa certa, fazer aquilo que eu deveria estar fazendo e fazer bem feito aquilo que eu estiver fazendo. É claro que é sempre importante que você faça bem feito o que você estiver fazendo, mas antes disso, é importante saber se aquilo que você está fazendo faz sentido fazer. Um dos grandes problemas em empresas é quando você está sendo muito eficiente, fazendo muito bem feito, algo que não deveria ser feito. Porque isso provavelmente está fazendo com que você vá mais rápido para um lugar onde você não devia estar indo. Bom, mas enfim, é por isso que a gente trata sempre, discute essa questão de estratégia em praticamente todos os capítulos desse livro. E nesse capítulo 7, que nós estamos discutindo particularmente essas questões de investimento estratégico, a gente começa lá com análises do tipo análise de custo-benefício de um projeto. O que é uma análise de custo-benefício? É uma análise que eu vou comparar justamente o quanto eu estou gastando com aquilo que eu vou ganhar. Se a gente voltar lá no capítulo 5, em que a gente discutiu as questões lá de valor do dinheiro no tempo e tudo, lembra, você tinha lá, olha, eu vou pagar tanto. Na realidade, lá nós estávamos fazendo mais comparação entre pagar à vista ou pagar a prazo. Mas em geral, quando a gente está avaliando um investimento, eu até posso pensar o seguinte, olha, eu vou ter que pagar à vista para comprar uma máquina. E depois que eu tiver aquela máquina, eu vou poder usar essa máquina durante vários anos e a cada mês eu vou ter um retorno daquele investimento. Então, vale a pena eu pagar R$10 mil por uma máquina agora para obter um retorno de R$200 por mês ao longo dos próximos cinco anos. Bom, conta de padeiro, você pega só os R$200 por mês vezes 12 meses, já deu R$2,400. R$2,400. Em dois anos dá R$4,800. Você está dizendo, olha, conta de padeiro, um pouquinho depois de dois anos, o teu investimento já se pagou. A gente já viu que isso aí é conta de padeiro, porque o dinheiro tem um valor no tempo e eu receber esse dinheiro pingadinho ao longo do tempo, é pior do que se eu tivesse ele todo disponível para mim já no dia de hoje. Então, no fim das contas, se eu trouxer esse valor, esses retornos futuros a valor presente, eles vão significar menos para mim agora, porque se eu pudesse receber esse dinheiro agora, eu receberia menos, porque alguém teria que estar disposto a me pagar agora para receber depois. Mas, de qualquer forma, independentemente se nós estamos fazendo conta de padeiro simplificada ou se nós estamos usando o valor do dinheiro no tempo e tudo mais, a questão é os esforços que vão precisar ser dispendidos. O custo, quando comparado com os benefícios obtidos a partir desse investimento, vale a pena, é a primeira análise que a gente tem que fazer. No capítulo a gente fala de várias possibilidades de fazer essa análise. e fala também de algumas coisas como, por exemplo, análise do custo de se perder a oportunidade. Uma decisão que a gente pode tomar com relação a qualquer investimento é não tomar decisão. Uma decisão é não fazer nada. É uma decisão por si só, vocês concordam? Eu não fazer nada é uma decisão. Pode até ser que seja uma decisão preguiçosa, eu não levei em consideração todas as possibilidades, mas eu decidi não me incomodar. E o decidir não se incomodar pode custar muito. Essa questão que a gente fala aqui do análise do custo de se perder a oportunidade. Muitas vezes a oportunidade, ela está ali num determinado momento. Passado aquela, a gente às vezes chama de janela de oportunidade, a janela se fecha e a oportunidade vai embora. Então, eu preciso avaliar sempre, na hora de considerar um possível investimento, é se eu não fizer isso, o que vai acontecer comigo? Sempre tem consequências. Pode ser que a consequência seja, não, as coisas continuam exatamente do jeito que estão. Provavelmente não vai ser isso. Quando a gente está pensando em considerar um investimento, pode significar, bom, se eu não fizer esse investimento e o meu concorrente fizer o investimento, eu tenho que avaliar todos esses cenários. O quão ruim fica para mim se o meu concorrente mudar a forma de trabalhar e conseguir, vamos dizer, com o investimento que ele fizer, conseguir ser percebido como uma oportunidade, como uma alternativa de muito mais valor pelo cliente? Quão ruim é o quão bom, né? Pode ser uma alternativa. Se o investimento for mal, investimento. Se o investimento for mal, investimento, se existe muito risco envolvido num determinado investimento, você pode, de fato, você pode dizer assim, vale a pena inspirar e tomara que ele se dê mal. Na verdade, a gente diz assim, muitas vezes a gente pensa em estratégia, pensa de uma forma concorrencial, você está preocupado com o que o concorrente vai fazer. Talvez a gente possa, inclusive, e acho que em muitos casos nem vale a pena se preocupar tanto com o concorrente. Claro, monitora lá o que os outros estão fazendo, até porque os outros agentes de mercado te dão ideias o que eles estão fazendo te ajuda a pensar em que direção você deve inovar e tudo. Mas também não se preocupe demais com ele. Faça o teu trabalho bem feito, que aí você vai, provavelmente, você vai ser recompensado por isso. Faça o que você tem que fazer bem feito e monitore, assim, o que está acontecendo em volta, só para ver se você está no páreo. Então, essa é uma questão aí de analisar custos de perda de oportunidade, também é algo que a gente vai ter que pensar. Aí a gente fala um pouquinho aqui em fatores críticos de sucesso para investimentos que envolvem a administração de informação. A gente diz ali que tem várias variáveis que devem ser consideradas quando a gente... Deixa eu achar aqui, meu bom. Várias variáveis a serem consideradas quando a gente está pensando em implantar uma decisão de implantação de sistemas de informação. Algumas dessas variáveis se relacionam ao cenário. O cenário é o ambiente no qual a decisão está sendo tomada. Eu tenho que levar em conta a história da organização. Às vezes você chega lá, acabou de ser contratado na empresa e já quer chegar mostrando serviço. Quer fazer coisas diferentes. Não deu nem tempo ainda de você entender como é que funciona aquela empresa. Não deu tempo de você entender quais são as relações de poder que acontecem ali dentro. Quem que manda de fato na empresa? Uma coisa curiosa é que nem sempre a forma como se dá ou como se dão as relações de poder dentro da empresa estão completamente apresentadas num organograma da empresa. Opa, esse aqui é o presidente, então ele é o que manda. Aí tem os diretores, eles estão logo abaixo, depois tem os gerentes. Às vezes é isso, mas às vezes tem aquele estagiário lá que é o sobrinho do presidente e que é alguém que o presidente leva muito em conta. Então é importante a gente ter, sabe, levar em consideração questões que não são necessariamente só aquelas que são obviamente percebidas. E para isso às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de tempo. Então aquele negócio chegou na empresa antes de sair mudando tudo se dê um tempo para tentar entender o ambiente entender aquele cenário. Quais são as estratégias daquele negócio? Você entrou, está cheio de ideias, você trouxe ideias da universidade você trouxe ideias de repente de uma outra empresa em que você já fez o estágio mas será que essas ideias você está trazendo em outros lugares de que forma elas se ajustam àquele ambiente especificamente? se dê um tempo para entender essas questões. Qual que é a importância do projeto em que você está diretamente envolvido? Qual que é a importância que você dá para ele mas principalmente qual é a importância que outros dão para ele? O que a alta administração da empresa pensa desse projeto? Em geral a alta administração não se envolve diretamente em projetos de tecnologia principalmente se esses projetos forem mais operacionais. Quando esses projetos são estratégicos quando a alta administração percebe que um determinado projeto pode significar ou pode ser importante para o sucesso da empresa a partir dali muitas vezes o presidente e os principais diretores querem participar mais ativamente. É importante você perceber como é que é esse envolvimento de outras áreas o quanto eles estão envolvidos o quanto eles apoiam um projeto de informática até porque projetos de informática muitas vezes existe uma certa dificuldade de você avaliar todos os detalhes envolvidos com o grau de precisão que você gostaria. Então muitas vezes os custos de desenvolver o projeto são maiores do que aqueles que tinham sido orçados inicialmente. Vai depender só do gerente de informática lá e peitar o diretor financeiro lá e dizer olha, não está dando para fazer com aquele orçamento mas precisão de mais dinheiro? É bom se o presidente da empresa também estiver convencido de que aquele projeto é essencial para poder dar uma ligadinha lá para o diretor financeiro e dizer olha, facilita a vida aí do cara da informática ajuda ele aí porque ele está nesse momento. nós subestimamos determinados custos não foi ele que subestimou porque o risco que existe quando você fica isolado no sentido de não ter esse envolvimento da diretoria é que a hora que a primeira coisa dá errado ali já dizia, olha, culpa lá do cara da informática corta a cabeça, cancela o projeto, faz o que for importante em projetos, principalmente em projetos estratégicos desses projetos que fazem, que podem fazer uma diferença para a empresa inteira, que podem afetar a empresa como um todo e não só o departamento de informática é importante que outros estejam envolvidos e convencidos de que ele é importante isso tudo faz parte do cenário quais são os conflitos que existem ali quer dizer, esse projeto vai trazer sem dúvida nenhuma se é um projeto que está sendo tocado porque alguém acredita que ele é importante mas ele é importante para quem? todos vão se beneficiar deles? muitas vezes projetos beneficiam mais um departamento do que outro projetos fazem com que determinados departamentos passem a ter um desempenho melhor e às vezes exigem que outros departamentos precisem trabalhar mais isso é fato então é bom você ter uma noção de como que isso aí está acontecendo até para saber quem vão ser os seus aliados e quem eventualmente vão ser aqueles que podem te dar trabalho ao longo do processo e que talvez você precise levar em consideração as necessidades deles para que para conseguir obter o apoio tem que ser bom de papo o profissional de sistemas de informação tem que ser bom de papo o engenheiro de computação não precisa porque ele só fala com a máquina mas vocês vão falar com gente vocês têm que ser bons de papo bons de papo não quer dizer enrolador mas tem que ser capaz de conversar com pessoas entender os problemas conforme elas percebem ver de que forma você consegue reorganizar o seu projeto de modo a atender as necessidades dessas pessoas de fato é vocês o profissional de sistemas de informação não é um mero técnico que vai lidar com o equipamento vocês vão lidar com gente bastante então tem que ser bom de papo não sei se isso é pejorativo ou não na sua forma de perceber mas tem que conseguir conversar com gente tem que saber não é questão de convencer os outros porque as vezes os outros podem nos convencer também tem que ser capaz de interagir compreender uma situação de forma a resolvê-la de um modo que seja não sei se bom para todos mas que consiga contemplar todas as questões envolvidas Giga por isso que sistemas de informação tem uma interface tão forte não só com a administração vocês foram olhar o curso de vocês vocês tem uma série de disciplinas de administração mas vocês também tem disciplinas que estão relacionadas a outros ainda outras áreas talvez até mais mais soft ainda do que a administração porque a administração é uma área técnica também vocês tem uma série de disciplinas aí que envolvem entendimento de aspectos sociais sociologia vocês tem disciplinas que envolvem embora não diretamente envolvem aspectos psicológicos porque vocês vão lidar com gente que está está interagindo com sistemas e com vocês a partir de uma perspectiva individual e aí vocês tem que a psicologia quem procura entender o indivíduo e as complexidades do indivíduo digamos assim e vocês vão ter que lidar com indivíduos em grupo coletivos e quem estuda os coletivos humanos ou uma das áreas que estuda coletivos humanos é a sociologia é por isso que vocês tem uma série de disciplinas aí que para nós é que são oferecidas lá pelo DAESO Departamento de Estudos Sociais além da administração mas você tem razão é por causa disso o aspecto técnico é importante aspecto técnico de computação é importante mas tem uma série de outras questões e a maior parte das questões ligadas a essa disciplina tanto que vocês vejam eu sou embora eu tenha um background técnico embora eu seja engenheiro eletrônico por formação e tenha trabalhado muito tempo pelo menos uns 10, 15 anos da minha vida diretamente com informática de uma forma mais técnica nos últimos 20 anos eu não lidei com o aspecto técnico mas eu estou aqui e consigo falar com vocês por quê? porque para vocês é importante também essa visão não é não técnica é uma visão da técnica mas digamos assim a técnica suavizada por essa necessidade interação social dentro da organização e não só dentro da organização também com os clientes com os fornecedores a informática quando ela e principalmente essa informática estratégica que pode de fato ampliar o valor do negócio da empresa muitas vezes ela envolve melhorar a interface com o cliente ou melhorar a interface com o fornecedor tem casos que vocês vão querer fazer com que a operação de vocês e a operação do fornecedor funcionem de um jeito que o cliente nem percebe quem é quem o cliente vai olhar para aquilo e dizer isso aqui é uma empresa só vai perceber que tem ali dentro tem vocês e mais o fornecedor mas para conseguir fazer com que isso funcione como se fosse uma empresa só tem um aspecto claro técnico de garantir que os processos tecnicamente vão rodar de uma forma integrada mas além disso tem muito como você diz tem muito papo tem muita conversa de gerente aí ou de conversa de gerência para garantir que a coisa fique boa que esteja boa para todos bom isso tudo com relação ao cenário nós temos também uma uma série de preocupações que tem aqui com relação aos atores envolvidos atores aqui entenda-se as pessoas as funções a todos aqueles agentes humanos que tem uma interferência sobre o processo eu já tinha comentado um pouco a questão do apoio da alta gerência mas ainda assim eu tenho que ver os meus projetos ele tem um patrocinador às vezes é importante alguém que é entusiasmado que veste a camisa e que tem uma influência sobre as demais pessoas que vão ser afetadas pelo projeto eu tenho alguém dentro da empresa que eu posso considerar esse é o patrocinador do projeto e é claro esse patrocinador é alguém que tem influência sobre as outras pessoas que vai tornar mais fácil a aceitação do sistema pelos outros envolvidos isso é muito importante ter nem sempre a gente tem quando a gente não tem a gente tem inclusive criar essa figura mas gente que a gente sabe que vai nos ajudar não é alguém da informática não é alguém que está diretamente envolvido mas é alguém que você consegue mostrar já nos estágios iniciais de implantação olha isso aqui vai tornar muito interessante para a empresa e alguém que consegue contagiar outros mas a gente sempre monta a estratégia antes de implementar estratégia é isso estratégia é algo que eu penso agora inclusive ações que eu tenho que fazer agora para ter os resultados que eu quero lá na frente faz parte faz parte do desenvolvimento da estratégia pensar nesses atores aqui qual é a equipe que vai implantar se eu não tiver uma boa equipe para desenvolver o projeto é melhor nem começar ou você vai começar a fazer para ver no que vai dar sabe esse negócio ver no que vai dar vai dar vai dar besteira quanto mais você se planeja antes e garante que você tem uma equipe com o conhecimento técnico necessário com as habilidades inclusive sociais com a sensibilidade para agir como equipe não adianta você ter uma uma equipe entre aspas formada apenas por gente que trabalha muito bem sozinha mas não consegue trabalhar com um colega principalmente se você precisa de um trabalho em equipe né se a gente tivesse que fazer uma comparação com futebol e eu não sou a melhor pessoa para fazer esse tipo de comparação porque eu não sou né um grande entendido da área direcência muitas vezes é melhor quando a gente está pensando em equipe é melhor você ter uma equipe de vai lá de 11 jogadores medianos do que inclusive uma equipe de 11 gênios do futebol tá que querem que querem ser resolver tudo sozinhos porque eles não não atuam como equipe e ao não atuarem como equipe num jogo que é tipicamente um jogo de equipe né eles acabam não tendo um desempenho tão bom é por isso que muitas vezes a gente vê equipes aí que num campeonato que você diz assim não tem nenhum ídolo não tem nenhum jogador extraordinário o extraordinário ali é a equipe a equipe funciona muito bem porque não tem nenhuma estrela tá todo mundo ali tentando um ajudar o outro e sabem jogar sabem jogar em equipe tá então na hora de pensar nos atores é eu tenho uma equipe que funciona como equipe eu consigo treinar uma equipe para que ela funcione como uma equipe ou eu vou ter um monte de estrela ali cada um querendo né aparecer por conta própria e jogando contra os demais já falamos várias vezes aqui sobre otimização local né assim alguém tentando otimizar o seu trabalho mas se eu otimizo o meu sem pensar de que forma ele afeta aqui o trabalho do Giovanni por exemplo eu tento otimizar o meu trabalho ele tenta otimizar o dele e nós não temos essa otimização sistêmica que garante que o meu trabalho junto com o dele é o melhor possível tá então nós queremos buscar queremos ter uma equipe que proporcione sinergia que obtenha sinergia né a gente sempre diz assim uma equipe em que um mais um seja igual a três e não um mais um seja igual a um e meio ou menos ainda tá o que mais ainda com relação a atores né quem vão ser os usuários desse meu sistema né qual é a capacitação que eu tenho que dar para os envolvidos no projeto e aí ainda uma terceira variável seria o planejamento da própria intervenção tá todo projeto de informática de implantação de sistemas é um projeto de intervenção eu vou mudar a realidade se faziam as coisas de um jeito vamos fazer de outro e eu tenho que entender que mudança é essa inclusive que ela tem aqueles desdobramentos sobre os atores que vão perceber a mudança de uma forma ou de outra né aí porque essa minha intervenção vai ser sobre um determinado cenário então eu volto inclusive a interagir com as outras variáveis que estavam ali para cima né mas nós temos aqui questões impactos sociais sobre as pessoas né o novo sistema que eu estou implantando vai mudar a forma muitas vezes das pessoas inclusive interagirem umas com as outras tem que avaliar isso né eu tenho questões ali ligadas à própria definição da estratégia de como eu vou fazer a intervenção eu tenho o que mais ali é é disseminação disseminação da mudança proposta e desmistificação né esclarecimento e envolvimento das pessoas prevenção de situações enfim a mudança é uma mudança uma mudança que envolve a implantação implementação de um sistema é uma mudança que vai muito além dos aspectos técnicos apenas tá a parte técnica tem que funcionar mas não basta isso é condição necessária mas não é suficiente a gente precisa também levar em consideração essas questões ligadas a cenários atores e planejamento da própria intervenção pois é mas note que a resistência já faz quando você está pensando nessas variáveis quem que vai resistir o cenário resiste o planejamento resiste ou os atores resistem os atores então na hora que você vai falar das pessoas é justamente não estamos dizendo o que vai acontecer com cada um deles aqui tá mas nós temos que saber inclusive em função de de haver situações em que vai que pode haver resistência a mudança eu tenho que entender bom se pode haver resistência pelo menos que essa resistência não seja do presidente da empresa então a primeira coisa que eu vou ver lá tem o apoio da alta administração e daí com o apoio dele eu consigo inclusive lidar com algum grau de resistência e os demais como que a minha equipe vai ver como que a minha equipe vai trabalhar como que o usuário vai ver como que o usuário vai trabalhar eu vou ao analisar todos esses atores envolvidos eu vou avaliar também a questão de se existe primeiro motivos para resistência e também eventualmente focos de resistência tá joia aqui eu falo um pouquinho aqui de cuidados com tecnologias que eu chamo de tecnologias distrativas já falei pra vocês alguma vez sobre isso a gente hoje tem uma série de tecnologias dentro do ambiente organizacional e tecnologias que a gente leva no bolso que nos distraem que tiram a nossa atenção daquilo que a gente tira o nosso foco muitas vezes é curioso que máquinas foram feitas em muitos casos para ser multitarefa você sabe por que um computador é multitarefa? porque alguém em algum momento notou que o processador dele conseguia fazer muito mais operações do que aquelas que quem estava na frente do computador era capaz de processar então diz bom eu posso ter um computador multitarefa que atua que faz uma parte do trabalho para o Alexandre faz uma outra parte enfim ele atende vários clientes digamos assim ao mesmo tempo agora é engraçado quando a criatura começa a mostrar para o criador como é que o criador tem que ser depois que nós tivermos o processador sendo multitarefa nós começamos a jogar multitarefa para o lado do agente humano também nós não somos muito eficientes nisso a hora que nós começamos a ser mais multitarefas ou ser empurrados nessa direção veja até o Windows nos empurra nessa direção porque aquele sistema operacional não é Windows é Windows porque o Windows porque ele quer abrir um monte de telinhas para você agora ele consegue trabalhar com muitas telinhas ao mesmo tempo nós conseguimos a gente dá conta porque se não de alguma forma a gente faz isso mas eu não sei se a gente está conseguindo ser nem eficiente nem eficaz quando a gente tem um monte de telinhas abertas eu pelo menos assim quando eu me analiso a mim mesmo eu vejo quando eu estou fazendo um monte de coisa chega uma hora que eu digo vem cá o que eu estava fazendo mesmo porque às vezes eu abri uma tela abri outra quando eu abri a terceira e fui pulando uma coisa nem lembro por onde eu comecei qual que era qual que era a minha tarefa para hoje à tarde tá eu já tudo isso já chega às 5 horas da tarde por onde que eu comecei o que eu devia estar fazendo então percebe quando eu falo que em tecnologias distrativas são essas que vão nos catapultando para outros lugares que não aquele onde a gente talvez devesse estar originalmente nós estamos aprendendo a lidar com muitas tecnologias ao mesmo tempo sem dúvida nenhuma a geração de vocês faz isso melhor do que a minha eu vejo a minha filha e o meu filho com às vezes enfim estudando ouvindo música assistindo televisão respondendo alguma coisa para um amigo no celular e eu não consigo fazer essas coisas todas com algum grau de competência aparentemente vocês já fazem isso melhor por outro lado vocês fazem isso melhor mas aí de fato se você tiver que se concentrar numa coisa e fazer bem feito aquilo você ainda consegue fazer? eu tenho a impressão que não da forma como nem sei se a minha geração conseguia fazer mas como acho que nós estamos todos no mesmo barco nós estamos quando vocês olham aqui para a minha tela aqui volta e meia aparece aqui alguma coisa no Skype sem dúvida nenhuma assistindo e a gente tem um monte de coisas piscando em tudo que é canto e tem um monte de janelas e tudo mais mas a gente consegue se concentrar em alguma coisa e aí até do ponto de vista já que estamos falando de estratégia do ponto de vista de estratégia individual eu diria assim aqueles de vocês que conseguirem ainda conseguirem se focar em alguma coisa insistam nisso insistam em se treinar para ser gente que consegue se focar porque nós vivemos numa sociedade que quase não permite mais que a gente consiga se concentrar e aqueles que conseguirem se concentrar vão conseguir resolver problemas que outros não conseguem mais como são poucas as pessoas que vão conseguir se concentrar o que vai acontecer aqui é uma daquelas leis que eu sempre digo para vocês não adianta saber se é de direita ou de esquerda a lei da oferta e da procura vai estar aí e vai definir algo que poucos conseguem fazer e que é valorizado por muitos vai ser bem remunerado algo que muitos conseguem fazer pode até ser valorizado por muita gente mas tem muita gente que consegue fazer oferta grande mesmo que a procura seja grande a tendência é que o valor daquilo seja menor talvez a lei da oferta e da procura nem seja assim tão racional nós valorizamos muito mais ouro do que água a gente precisa de água para viver não precisa de ouro para viver ouro é raro água é abundante ainda se alguém de vocês quiser fazer um bom negócio pelo menos para os netos tomara que não tenha que fazer isso para si próprio para os filhos mas seguramente compre umas minas de água e garanta que você vai ser o dono disso na hora que ficar raro está ficando raro aí vocês vão ver a água sendo vendida a preço de ouro a hora que de fato aquilo que é absolutamente necessário quando isso for escasso também aí o bicho vai pegar então tomem acho que a gente tem que tomar cuidado com essas tecnologias distrativas para pelo menos a gente se manter no controle não pode ser a tecnologia controlando a gente agora vem talvez a parte que eu considero a mais importante desse capítulo que é a hora que ele diz assim que ele começa a discutir o alinhamento entre a tecnologia de informação e o negócio da empresa talvez no passado quando a tecnologia era utilizada simplesmente para executar o negócio o alinhamento era mais fácil o presidente da empresa ou a diretoria ela pensava estrategicamente que era importante e a informática como outras áreas estavam lá só para implementar aquela estratégia não pense faça o que eu planejei aí ele dizia o que você planejou chefe? ele contava para mim daí eu dizia ah então tá bom então eu vou agora eu como um técnico em informática aqui vou alinhar o trabalho que ele faz na informática com essa estratégia qual que é a estratégia mesmo chefe? é ter o produto mais barato do mercado então nós vamos investir em automação para garantir que ele consiga fazer bastante e baratinho qual que é a estratégia chefe? é ter um produto diferente dos concorrentes diferente mas ajustado a necessidade específica de cada cliente então tá bom então nós vamos ter um outro tipo de TI percebam alguém definiu estratégia e nós só estamos executando essa é a forma mais tranquila de fazer a coisa mas nessa forma de fazer as coisas talvez até a necessidade ou a percepção de importância da informática é simplesmente mais alguém dentro da empresa fazendo aquilo que tem que ser feito existem outras circunstâncias em que vocês podem chegar lá e principalmente com o desenvolvimento de novas tecnologias e de novas possibilidades tecnológicas você com a informática pode chegar lá chefe eu tinha uma ideia para uma estratégia aqui diferente nós agora nós temos uma tecnologia que permite a gente fazer aquilo que a gente fazia de um jeito completamente diferente ou permite que a gente faça alguma coisa completamente diferente o chefe vai escutar o presidente da empresa vai querer ouvir o que o o estagiário da informática lá tem a dizer não, desculpe ele não fala com ele não é snob nem nada mas ele não ele vai perguntar quem é você né agora não quer dizer que você não esteja certo e que ele esteja errado em fazer isso mas é que ele não tem não existe um diálogo entre alguém que sempre esteve lá só fazendo aquilo que alguém mandava fazer e alguém que está tentando pensar e oferecer alternativas ou opções estratégicas para a empresa então como é que a gente como é que a gente consegue oferecer opções estratégicas para a empresa a partir da da informática no primeiro momento o presidente da empresa vai dizer quem é você olha você vai ter sorte se você estiver lá subindo um elevador da empresa com ele se você tiver 30 segundos do tempo dele que ele não pode fazer mais nada você dizer não nós tivemos uma ideia mas de repente ele vai pensando mas o cara aqui falou um negócio que eu acho que no outro dia ele como é que é aquele negócio mesmo você vai ter que estabelecer uma relação de a informática tem que estabelecer uma relação de confiança com as áreas de negócio para que ela venha a ser ouvida como um agente estratégico agente estratégico que ajuda a definir a estratégia da empresa não que ajuda a executar a estratégia tá e nesse sentido a gente criou aqui um mapa cadê onde é que está o meu mapinha aqui de aqui uma tabelinha que está nessa tabela 7.3 modelo de estágios de alinhamento aliás não é nem essa desculpa é 7.4 aqui embaixo modelo de maturidade do relacionamento da TI com as áreas de negócios a gente sugere ali que existem três níveis mas a rigor isso aí não é assim isso aqui é só uma definição mais acadêmica assim para tentar separar as coisas e criar um modelinho que dê para ser entendido mas isso aí não é discreto isso aí pode ser é uma coisa assim que mais fluida mas assim nível 1 de relacionamento de maturidade do relacionamento entre a área de TI do relacionamento entre a área de TI e a área de negócios ou a área estratégica nível 1 é aquele em que a TI é o que a gente chama ali de tomadora de pedidos a área de negócios pensa estratégia e chega lá na área de TI bate na porta da TI e diz olha eu pensei em uma estratégia aqui eu precisava que você me ajudasse a executá-la tomador de pedido ajuda a executar uma estratégia que alguém já definiu digamos é o nível mais rudimentar aquele nível em que não existe um diálogo porque a área de negócios não acredita que a área de informática consegue entender o negócio e propor estratégias para o negócio é o passo inicial quando você não tem confiança nenhuma bom vamos supor que então você foi contratado dessa forma a área de negócios chegou na área de TI e lá disse olha nós trouxemos aqui o que nós precisamos é isso ele já vem com tudo definido como ele quer para você desenvolver claro que você ainda talvez você consiga e se você tiver um pouco de noção do vamos dizer como a tecnologia pode afetar o negócio será que não dá para fazer isso aqui num primeiro momento a área de negócio vai dizer cara nós já pensamos em tudo faça o que nós te pedimos mas às vezes você com um pouquinho de jeito você pode mostrar que tem alguma coisa que você tem massa cinzenta para propor outras coisas que não só o ajuste técnico você pode propor também uma coisa que é melhor para o negócio à medida que isso começa a acontecer que a área de negócio percebe puxa talvez valesse a pena eu conversar um pouquinho mais com esse cara antes de chegar lá já com uma proposta pronta a gente está avançando para aquele nível dois ali que a gente diz que a TI passa a ser uma consultora a TI como consultora ela ela já conversa mais com o negócio ela conversa mais com a área de negócio e propõe alternativas e a área de TI já considera essas alternativas porque já foi criado algum mecanismo de como é que eu diria de confiança entre as duas áreas e por fim quando a área de negócios considera que a área de TI é absolutamente essencial até para começar a discutir a estratégia ela chama a área de TI já passa a atuar de um jeito que a gente chama de TI como parceira antes de definir a estratégia chama a TI lá eu preciso do gerente de TI do mesmo jeito que eu preciso do gerente financeiro ou gerente de marketing para pensar a estratégia mas nota que para isso os estrategistas da empresa o presidente da empresa tem que ter uma confiança que a área de TI entende suficientemente do negócio e não só da área técnica para conseguir opinar e para conseguir discutir num nível que não é num nível técnico é num nível do negócio se vocês verem ali o que eu coloquei como alinhamento entre a TI e o negócio vocês vão ver lá que por exemplo quando ele está falando na TI como tomador de pedido o negócio é conduzido pela área de negócios e a TI responde aos requisitos da área de negócios e os negócios não exploram oportunidades criadas pela TI porque a TI não tem nem sequer oportunidade de apresentar essas possibilidades ou pelo menos possibilidades que o pessoal de negócio já não tenha vislumbrado de alguma forma quando a TI é tomador de pedidos existe uma tendência enorme de que tudo que a empresa faz e que poderia ser estratégico já seja uma cópia do que outros estão fazendo porque se a área de negócios vem propor uma solução que envolve tecnologia ela já viu em algum lugar ninguém propõe algo que não conhece então quanto mais a TI conseguir já levar os seus aspectos técnicos para justificar novas estratégias de negócios significa que mais a empresa talvez consiga estar se antecipando e criando algo que o concorrente ainda não fez quando uma outra área vem para a área de TI pedir para a TI fazer alguma coisa para ela é porque essa outra área já viu alguém fazendo então a empresa a empresa já está já é uma seguidora seguramente não é uma líder no seu mercado o professor eu quero entrar numa empresa por exemplo que eu estou no nível 1 da TI que a área de TI está no nível 1 não é você não é uma isso isso depende você veja o quanto a gente depende de habilidades humanas se você agir de uma forma mais agressiva pode ser que o resto da empresa se retraia e diga opa não quero nem falar com aquele cara construir uma barreira ali você não consegue mais fazer vai depender do ambiente por isso que você tem que fazer aquelas análises do ambiente depende de muita sensibilidade para isso agora vou dizer assim não é estar lá nos dedos e dizer assim olha gente cheguei aqui a informática nessa empresa sempre foi tomador de pedido mas agora que eu fui contratado eu sou um cara que entende do negócio da empresa primeiro que eu entendo do negócio da empresa acabou de ser contratado mas enfim eu entendo de negócios vai ser diferente a empresa vai olhar para você e diz desculpa eu não confio em você percebe a confiança é uma coisa que acontece ao longo do tempo então esse movimento ali do tomador de pedido para parceiro é algo que vai acontecer com algum vai exigir algum tempo para que isso aconteça não é algo que é instalar os dedos e dizer agora as coisas são diferentes minha experiência pessoal toda vez que eu digo para alguém você está errado vou te mostrar como é que faz ele já não presta mais atenção no que eu estou dizendo dizer para alguém que o que ela está fazendo está errado é a pior forma de você iniciar um diálogo nós somos humanos a gente não gosta que digam para a gente que ele está errado então por isso que eu estou te dizendo como você vai abordar vai depender da sua sensibilidade para a situação da sua sensibilidade de como essas outras pessoas com quem você está negociando vão receber a situação mas basicamente você vai ter que fazer com a sutileza que for necessária e mostrando olha será que assim também não vai será que nós temos aqui uma possibilidade que a tecnologia permite que talvez você não esteja não tenha percebido porque não é a sua área mas com essa tecnologia eu posso fazer isso aqui de uma forma diferente será que não fica legal agora de novo como isso aí vai acontecer depende cada ambiente é por isso que eu tenho aquele quadro anterior lá que ele está analisando o cenário os atores e o processo de implementação em si porque cada processo vai ser diferente essa é a parte bacana do lado vamos dizer das incertezas de uma organização que envolve seres humanos organizações envolvem gente gente não é tão previsível quanto máquinas é por isso que os engenheiros de computação gostam tanto de lidar com máquina porque é previsível mas é aí que tem uma vantagem de vocês saberem lidar com gente também vocês conseguem conversar com eles e conseguem conversar com gente e aí vocês fazem uma ponte que é importante porque afinal de contas as máquinas só vão fazer sentido se estiverem resolvendo problemas de gente bom no nível 2 ali como é que é o início da criação de oportunidades predominantemente ainda o diálogo é conduzido pela área de negócios mas a área de TI começa a criar algumas oportunidades e a área de negócios começa a explorar as oportunidades criadas pela TI e por fim quando existe quando nós estamos ali na TI como parceira quando existe uma forte ligação aqui entre as áreas existe uma criação e aproveitamento de oportunidades geradas pela TI e as áreas de negócios conseguem capitalizar sobre uma ampla gama ficou na outra página aqui de oportunidades proporcionadas pela TI eu coloquei aqui um outro gráfico que vai mais ou menos tenta explicar basicamente aquela mesma tabela ali em que eu mostro aqui no eixo X a gente sai numa situação tomador de pedido e aqui o consultor e aqui o parceiro e no eixo Y o nível o alinhamento que existe entre a área de TI e de negócios quando eu estou aqui no nível tomador de pedidos o alinhamento é conduzido pela área de negócios e é um alinhamento baixo quando eu estou aqui no nível colaborador já existe aqui uma ampliação desse diálogo entre as áreas e quando eu finalmente chego no nível de parceria existe uma ligação forte entre a área de TI e negócios ligação forte e confiança de que a TI pode ajudar a empresa a atingir objetivos estratégicos eu acho que esses aqui são os aspectos mais importantes desse capítulo aqui tem mais uma talvez mais um desenho que vale a pena a gente gastar um tempinho o alinhamento da TI com o negócio ele notem quando nós estamos lá naquele estágio inicial tomador de pedido tudo que a gente faz é o suporte operacional a operação da empresa e a gente diz aqui um suporte operacional e localizado quando alguém vem pedir para a gente como o tomador pediu preciso que você resolva esse problema ele vem pedir algo da área dele até porque as diversas áreas de uma empresa em geral não tem uma percepção da empresa toda como uma percepção sistêmica essa aliás é uma grande contribuição que a gente pode dar como área de TI conhecendo as necessidades das diversas áreas especificamente entendendo as diversas áreas a gente começa a adquirir aquela visão da águia também a gente começa a perceber como que aquilo que se faz lá na produção está vinculado com o que faz o departamento de vendas por exemplo tem que ter ligação entre uma coisa e outra concordam? afinal de contas um está produzindo o outro está vendendo mas esses departamentos muitas vezes nem sequer não se falam entre si diretamente ou os sistemas deles não se falam e de repente você diz assim poxa mas se eu conseguir fazer com que o sistema lá que o departamento de vendas usa com o cliente dele lá se eu conseguir fazer com que essa informação chegue rapidamente na produção a produção já consegue se organizar antecipadamente decidir inclusive que matérias-primas precisam comprar de uma forma mais precisa do que se essa informação chegar sempre um mês atrasado percebe? a informática pode ser quem proporciona esse num segundo momento aqui o que ele chama desse suporte operacional sistêmico e por fim no nível mais elaborado ainda de alinhamento da TI com o negócio a gente pode proporcionar a estou aqui com problema de bateria a gente pode proporcionar um suporte estratégico não só para para que a empresa execute o seu negócio como inclusive que mude o seu negócio em função de novas possibilidades tecnológicas bom acho que essas são as principais ideias aí desse capítulo 7 então acho que a gente podia parar por aqui e ir lá para o nosso Moodle trabalhar um pouquinho com as com aquelas questões sobre esse capítulo para o nosso Moodle o nosso Moodle o nosso Moodle o nosso Moodle o nosso Moodle